Cabeça, você sabe muitas histórias. Pode contar uma interessante? Como é que é? Ele só te insultou. É, eu entendi. Você quer uma boa. Pois bem, rapazes, vou contar a história de Hunnir, o briguento, a verdadeira. A gente termina depois. Agora podemos decifrar as runas de Nifunheim. Também tem uma runa de viagem. Quer ir lá? Não tem uma runa de viagem. Não tem uma runa de viagem. Pesadelo! 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 Pesadelo!